Com imagens da vitória do São Bernardo pelo Paulista contra a equipe do Tuano, garantindo-se também para as quartas de final amanhã, aliás, ontem o jogo que aconteceu em São Bernardo, né? Isso mesmo, não, em Ituano, perdão, em Itu, Ituano, portanto, perdeu essa partida que foi válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, era um jogo que estava atrasado, e com essa vitória, a equipe do nosso querido São Bernardo também garante classificação para a próxima fase, como falamos anteriormente aí, ele no mesmo grupo do Palmeiras, as duas equipes se enfrentam, e faltando duas rodadas, se o Palmeiras vira perder a liderança, perde o direito de mando de jogo, porque quem tem aí, portanto, a dianteira na tabela, faz o jogo único de quartas de final jogando em casa, depois da semifinal disputada em jogo de ida e volta, assim como a final também. 7h31, parabéns para a equipe do São Bernardo ontem, que conseguiu essa vitória, está classificada para a próxima fase, os dois gols foram marcados pelo Matheus Regis, e agora o Ituano, que está se complicando aí no campeonato, né? Porque precisa de bons resultados nas duas últimas rodadas para fugir da zona do rebaixamento, assim como a portuguesa, né? Os dois times aí estão com poucas chances de classificação, praticamente nenhuma, e aí vai ter que trabalhar bastante para não ser rebaixado o Ituano nas duas próximas rodadas.